Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu estou aqui com o Teteus. Tudo bom, galera? Mais um videozinho aqui que a gente está gravando para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o Reverse, né? Que é esse novo multiplayer que vai estar incluso no pacote do Village seguindo o mesmo esquema que eles fizeram com o Resident Evil 3 Remake e o Resident Evil Resistance, em que eles vendiam dois jogos dentro de um pacote. Resident Evil no Resident Evil 10. Exatamente. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, vai no canal do Teteus também, youtube.com.br, o link vai estar aqui nos cards, na descrição e tudo mais. Então também já acompanha o canal dele lá, tem demo, tem vídeo da demo do Maiden, do Village. Então vamos lá. Bom, eles anunciaram no showcase aí da... Um evento bem legal de passagem. Sim, gostei demais. A Capcom podia fazer mais nesses eventos. Bem legal. Às vezes é até melhor do que anunciar num evento de games. Um evento de terceiros, né? De uma empresa e tal da vida aí. É, eu achei mais gostoso também, porque todo mundo junto ali já esperando por tudo aquilo. Tipo, já esperando por um evento que vai falar de Resident Evil. Eu acho que assim, num primeiro momento que você vai anunciar o World Premiere, a primeira vez que você vai anunciar o título, né? Aí é legal você fazer um evento maior, para ter uma visibilidade maior, criar hype não só na tua comunidade, não, porque, né? Outras pessoas que vão ver o evento porque, ah, eu vou ver o evento na Microsoft porque eu quero ver o Halo novo. Aí você vai ver um Resident Evil e se empolga. Agora, beleza, o jogo já está anunciado, então agora vamos falar com a nossa base, entendeu? Aí você faz o vídeo específico. Então, legal o que ela fez. É que Resident Evil, até eu ouvi o Mikami falando disso no documentário dele, ele falou que Resident Evil realmente já virou uma marca tão consolidada que não é mais um jogo de nicho, assim. É um jogo para todo mundo agora, né? Então, os filmes colaboraram com isso, são 25 anos de franquia, então, eu acho que hoje, mesmo que você faça num evento, ou então mesmo que você faça um evento fechado só sobre Resident Evil, você vai chamar a atenção do mundo todo, não só da sua comunidade, entende? Eu acho que vai puxar para todo mundo, até porque a Capcom também é uma empresa muito famosa, né? E aí eles divulgaram o Reverse, que é esse multiplayer de Resident Evil. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês a sinopse que foi divulgada no press release oficial da Capcom para a imprensa. E, olha só, vamos abrir aspas aqui. Como parte das comemorações do aniversário de 25 anos da franquia Resident Evil, a gente já comenta sobre isso, que começam em março de 2021, a Capcom anunciou que Resident Evil Village irá incluir o acesso à experiência multiplayer gratuita chamada Resident Evil Re-Verse, ou Re-Verse, que está chegando para a Playstation 4, Xbox One e PC. Os jogadores do Playstation 5 e Xbox Series S ou X poderão acessar o jogo via retrocompatibilidade. Esse bônus é uma forma de agradecimento aos fãs e inclui um visual estilo quadrinhos com personagens famosos de Resident Evil batalhando em partidas de mata-mata para entre 4 e 6 jogadores em locais conhecidos da série. Os jogadores têm à disposição um elenco de personagens adorados pelos fãs, cada um com habilidades únicas para dominar. Quando um jogador é derrotado em combate, seu personagem ressurge mutacionado em uma bio-arma para se vingar dos seus inimigos. Mais informações sobre o Re-Verse serão divulgadas posteriormente. Então, a gente vai até deixar passando aí o teaser trailer oficial, para vocês já terem uma ideia do que é. Eles mostraram também lá no evento do Showcase, né? Ai, Teteus! Teteus... Olha, o Teteus, ele é do multiplayer, por isso que eu chamei ele para falar aqui, porque, assim, gente, eu não sou nem o público-alvo, muito menos o público-alvo de multiplayer de Resident Evil. Então, por isso que eu estou chamando o Teteus aqui, para falar um pouco mais comigo a respeito de multiplayer. Assim, multiplayer eu jogo alguns, multiplayer é bom pela experiência social, e, cara, sempre é mais divertido você jogar com amigos, um co-op da vida, ou jogar contra outras pessoas vivas, competindo contra outras pessoas vivas, né? Contra outros jogadores que também estão assim como você jogando lá, não contra o computador. Então, isso eu acho legal, essa coisa do multiplayer, né? Porém, assim, então, você parte de dois princípios aí que eu falei, para fazer um multiplayer agradável, assim. Tem aquela experiência mais co-op, né? Que não é a desse jogo, que é mais ou menos o que a gente viu mais no Oprecho Raccoonsírio, ali da vida, no 5, no 6, né? Que é o co-op. Ou seja, você sempre tem que ter uma... Você tem que ganhar alguma coisa em troca, né? Para você jogar. Não jogar só por jogar. Então, tem que ter alguma progressão, alguma coisa que te recompense. Então, no co-op você joga pela própria história. Você vai evoluindo seu personagem, vai conseguindo mais armas, vai jogando pela própria história, como num 5, num 6 da vida. É. Entendeu? Aí, tipo, beleza, ok. Então, ou você tem que ter alguma progressão, se for algo co-op, né? O que nesse caso não é. É um multiplayer. Então, vai para o outro caso, que é um multiplayer competitivo. Ou seja, você vai jogar você contra outros jogadores, né? Ou, no caso, você vai jogar cooperando com outros jogadores, que é o caso do Resistance, né? Que você forma uma equipe contra o Mastermind lá também. Uma coisa meio Dead by Daylight. Ele mistura um pouco com a ideia do co-op, com a ideia do team play, né? Com a ideia de ter um inimigo, que é o competitivo contra o próprio inimigo, que é um outro jogador também. Mas, no caso desse Reverse aí, que é até um nome interessante, Reverse, né? Reverse, né? Achei legal a trocadilha. Não sei se é porque, ah, você joga com um vilão, sei lá, também pode ser essa ideia, né? É, Reverse eu acho que é muito mais, porque agora Resident Evil virou mesmo um multiverso, cara. Resident Evil já é o multiverso, sabe? Até eu vi uma piada, eu não sei se é exatamente assim a piada. Eu vi uma piada no Twitter que era assim, o multiverso de Resident Evil pode ser o Resident Evil Gaming Universe, né? Que, tipo, tem o Cinematic Universe, né? Ah, tá. Aí tem o Gaming Universe, e daria rego. R-E-G-U, né? Nossa. Gente, eu não lembro se a piada era exatamente isso, ou se eu que tô inventando na minha cabeça a parte do rego, entendeu? Entendi. Ai, meu Deus. Mas eu acho que é mais multiverso, na ideia de multiverso, porque com os remakes a gente criou uma nova timeline. É, exatamente. Então você tem a timeline do remake, a timeline clássica, e as coisas não canônicas, assim. É, tem filme, agora tem o filme novo, que também não vai ser canônico. As interpretações dessa mesma ideia, né? Sério, é. Isso aqui é, dá pra você entender, dá um pouquinho mais de trabalho pra quem quer ir a fundo, tipo a Monique, assim, que tem que explicar pros outros, mas... E que eu gosto também. São consequência de uma obra grande, eu acho que não tem muito jeito, cara, difícil você fazer uma obra com, tipo, coerente, coesa, tipo, com 25 anos, entendeu? Sem ficar uma coisa repetitiva e tal, enfim. E, no caso aí, eles foram pra esse caminho, e no caso do Reveal, do Sigo Multiplayer, é interessante porque, já que eu faço um multiplayer, faz uma coisa ali que é não canônica, um negócio que é só pra se divertir. É, lembrando, gente, não é obrigatório, né? Lembrando de tudo, assim, multiplayer, no caso, como eles não são canônicos, eles não são obrigatórios, mesmo que às vezes tenha elemento de história canônico, por exemplo, Umbrella Corps, ele tem um background de história canônico, o Operation Raccoon City, ele tem um mini background de história canônico, que poderia ser incorporado no canon, que é a parte da Delta Team, da equipe, que é muito boa, e agora o Reverse nem isso, o Reverse nem isso, o Resistance tem um mini background também, por causa da Alex, o Daniel Fabron, e tudo que os próprios produtores consideram como elemento canon, né, de história, mas é aquela coisa, a gente, assim, ó, ainda mais o Reverse, não é obrigatório, tipo, você não precisa jogar ele pra você entender história, sabe, você não precisa, até os demais, você não precisa, basta você, sei lá, você até ler a descrição dos personagens que tá tudo certo, sabe, já no Reverse você nem, não tem a sua obrigatoriedade, então, assim, ele é um multiplayer totalmente, é, opcional pra você, ele é facultativo, você jogar ou não, não me agrada, porém, mesmo assim, ainda não me agrada, sabe por quê? Porque eles estão colocando esse Reverse como um presente de 25 anos da franquia, a franquia Resident Evil, ela nasceu como um jogo single, experiência de survival, uma experiência em que você joga sozinho, claustrofóbico, com medo, porque você tá sozinho. Eu entendo a ideia deles assim, é porque, se você fosse fazer um presente de 25 anos, o que você faria? Eu lançaria um pack com os jogos clássicos, tipo Mega Man, Legacy, é até fácil pra eles isso, é só fazer um port, entendeu? Então, pra que dificultar, Dona Capcom? Entendeu? Mas isso aí foi um jeito deles assim, é, eu entendo, ou fazer um remake, poderia ser algo, fazer um remake de um jogo antigo, mas já saíram dois remakes, entendeu? Não, remake não, no máximo remaster. Então, mas seria um bom presente, se não tivesse tido dois remakes recentemente, entendeu? Mas, nesse caso, eles pegaram um jeito de jogar todos os personagens ali no meio e fazer uma brincadeira, né? Então, eu até entendo a ideia deles, o que eu não entendo é eles falarem assim, ah, é Resident Evil Reverse, vem gratuito com Resident Evil Village, pô, então não é gratuito, você tem que comprar o Village. Você até falou, né? Por que não lança um free to play, lança pra celular, né? Porque assim, a ideia, esse jogo vai flopar, é certeza. O lance é assim, é que o pessoal vai jogar quando lançar, vai se divertir, igual eu falei, aquela coisa que tem que ter uma recompensa. o foco dele é competitivo, né? Mas se você vai virar um jogo competitivo, não vai, é um jogo fã pra você brincar, então você vai jogar, se divertir, aí tem que ter uma recompensa. O que vai ter de recompensa? Talvez você vai liberar uma skin, liberar uma arma diferente, pontos, uma skin diferente, ah, você tem a Claire, vai pegar a skin da Claire do remake, a skin da Claire clássica, não sei o que, a skin da Claire do Revelation, pode ter algo assim, tipo o Resistance Face também. É legal, pra quem é fã, que já comprou o jogo, jogar um pouquinho a mais ali, né? É divertida a ideia, mas assim, você vai jogar durante um tempo, beleza, depois vai passar, vai ser meio que isso. Ok também, jogos vêm e passam, não tem problema com isso. Exato, mas é aquilo que, até a gente tava comentando depois em off, Lança como um free to play, lança pra celular, cara, esses joguinhos no celular, veja Free Fire, o sucesso do Free Fire, sabe? porque, meu, eu acho que... Celular tem tudo a ver, realmente, não pensei pra ele, pô. É, então, lança pra celular, esse joguinho tem cara de celular, de joguinho de celular. Tem um gráfico diferentinho. Meio de quadrinho, meio diferentinho, puxa, afetinômico, enfim, presente de 25 anos pra jovem dinâmico. Ai, Capcom, a senhora quer me... Eu não vou nem falar uma palavrão aqui, né? Você quer me beija antes, Mas é interessante você jogar com essa coisa, eu sempre quis ver algo assim, né? Que, tipo, se você quer botar um bagulho multiplayer, faz um negócio aqui, não precisa da explicação, bota todo mundo lá, tem o Chris do novo, tem o Chris novo, tem a Claire antiga, a Jill, não sei o que. Será que eles vão colocar o Chris novo também, do Village? Porque eles colocaram justamente o Chris do set. Cara, são todos os personagens que estão prontos na R-Engine, então assim, a base dos personagens eles já tem, eventualmente, sei lá, uma das skins que você libera do Chris pode ser a do 8. O Chris do 8 lá. Do Village, é. Aí é legal, você joga, eu achei maneira a ideia de você, eu me com o mata-mata, né? Aí você vai, mata outra pessoa, aí você vai ter mapas clássicos, mapas de... Isso eu acho muito legal, se você for jogar com a Jill, Claire, o Barry, na Villa, a gente jogou 4, sabe? isso eu acho maneiro, tipo, uma frase engraçada, você brincar e homenagear a série, né? É, do jeito que tá vindo um remake do 4 por aí, eventualmente, eles podem querer reacender. Mas se é 25 anos e eles botam vários personagens, vários momentos na história, isso é legal, pode botar mapas diferentes. já tem o cenário da vila do Umbrella Corpse. Isso, o Umbrella Corpse, ele meio que tentou fazer isso, mas, enfim, de uma forma, isso aí eu acho que é melhor do que o Umbrella Corpse na ideia dele. bem melhor. Aliás, bem melhor. Aliás, a gente fez uma análise, lembra, do Umbrella Corpse? Porque eu botei o Teteus pra jogar. Gente, me botar pra jogar multiplayer eu não duro um segundo, não adianta. Tem que botar quem sabe, quem é o público-alvo do multiplayer. Então, quando a gente for jogar o Reverse, você se prepare, meu querido. Joga, joga. Porque é você que vai jogar pra mim. Porque eu não duro... Vou jogar de PC, de PC é mais legal jogar. Jogar no mouse, Não, calma. Primeiro, a demo, a beta. O beta você vai jogar também. Ah, o beta é no console só. Você vai jogar também no console. Que a gente baixou já no PS5, a gente vai jogar no PS5, né? Que é o port, na verdade, é o negócio pro PS4, pela compatibilidade, né? Retro. E o Teteus vai jogar, gente. Porque não adianta, senão não vai dar pra explorar o jogo. Também não quero? Também não quero jogar. Então, vou botar o Teteus por causa disso? Também. É uma desculpa. Isso é muito legal, essa ideia de você morrer, tá jogando todo o Teteus. Vai entrar a batalha, não sei se vai ter moda de um time, mas no princípio, né? Cada um tem que matar o outro. Com os players, com as armas, talvez você pegue armas no mapa, não sei, pegue munição, enfim. E aí você morre e você volta como uma boa, né? Ah, é que nem o Resistance. Isso eu achei legal. É que nem o Resistance. É a hora que o Mastermind tá todo ferrado lá, ele libera a carta da boa. Aqui você, como player, volta. Sim, você volta. Mas é a mesma coisa, quando o Mastermind tá todo cagado, ele pega e libera a boa. É, só que aqui a ideia é ligar o comentário e tá todo mundo se matando, né? Tipo, pô, você morri como sobrevivente e aí tu volta agora como um bicho mais forte pra tentar matar a galera. Aí, talvez no final, vai estar só, tipo, morreu a primeira vez, então vai estar uma arma biológica lutando contra uma arma biológica. Não sei se vai ser por pontos ou tempo, enfim, mas é legal a ideia, é interessante. É interessante, foi pelo menos isso que eu achei legal. Eu não sou o público-alvo, eu não acho que isso é um presente digno pra 25 anos de franquia, apesar que nos 20 anos eles eram Brawler Corpse. Nos 30 eles vão dar o quê pra gente? Você não acha que seria melhor a Capcom fazer essa parceria aí que estão até falando, que tá muito forte esse rumor de Resident Evil com o Dead by Daylight? Mas aí é só um presentinho, é só uma esquinha, um negócio que não... Mas não é melhor! Ah, pode fazer isso e fazer outra coisa. Sim, e tomara que faça. O que você acharia, inclusive? Você jogou já Dead by Daylight? Joguei bem pouco, não curti tanto a ideia, mas... Quer dizer, a ideia é boa, mas eu não tinha parado pra jogar muito mesmo. É. E é legal, mas assim, é só um bônus, é uma comemoração, né, na real, realmente. Pô, já pensou se eles colocassem essas skins aí, por exemplo, Leon, Jill, Chris, Claire e a skin do Nemesis no Dead by Daylight? Tipo, você seria... O Nemesis seria o killer, né, e os quatro personagens, que nem eles fizeram pro Silent Hill, né? E, meu, a galera ficou alucinada, porque muito tempo a gente não vê nada de Silent Hill. Tá off, né, galera? Tá off de Silent Hill. Não, mas seria legal, eu acho que a comunidade de DBD, ela é muito... Eu tenho conversado muito com a galera da comunidade de DBD, por causa desses rumores fortes, e eles são muito engajados, assim. Então, eu acho que seria uma baita de uma adição, viu? Até pra... Quer fazer sucesso? Bota no Fortnite, acabou. Ah, não duvido nada, logo, logo vai ter. Se botar no Fortnite... Se tem até o Kratos, logo, logo... É que o Fortnite, eu acho que já é um negócio que acho que é um negócio que, assim, você, tipo, até tá pagando pra aparecer lá, entendeu? É. Porque é propaganda do cacete, sabe? Sim, sim. É tipo, ah, Mandalore lançou uma série, logo depois apareceu mais quem do Mandalore no Fortnite. Tipo, é muito uma propaganda. É uma propaganda, Se bobear já tá tão foda que, tipo, o pessoal tá pagando pra aparecer no Fortnite. Sim, mas geralmente é, mas geralmente é essas coisas, né? É meio que um acordo já ali, porque eu não sei como é que é feita essa transação, mas imagino que já deve ser algo assim, porque é um negócio que é muito absurdo em questão de alcance. Eles vão fazer a parceria também com o The Division, né? The Division 2, aí com a Ubisoft, colocar as roupinhas ali, o uniforme do RPD nos personagens. Também não é minha praia porque eu não jogo o The Division 2. É, é uma colaboração, é igual o Serial no Dead by Daylight. Dead by Daylight é um pouco mais porque geralmente eles botam também um inimigo, né? Uma criatura lá e ele tem skills, tem habilidades próprias, entendeu? Então tem esse sentido realmente. Você vai jogar o The Division? Você joga The Division 2? Eu joguei só o primeiro, só, não vou jogar. Não vai jogar? Ai, que pena, porque senão eu ia botar o Texas pra gravar pra mim, porque eu que não vou jogar também. Desculpa Capcom, desculpa Ubisoft, mas eu não sou o público-alvo. É só uma skin, só uma comemoração ali. É isso aí. É legal, é legal isso aí, tipo, beleza. Não custa nada botar, já que tem, legal. É. Mais uma coisa que você quer falar sobre o multiplayer que você acha que é importante falar? Eu achei interessante a ideia, maneira essa coisa de voltar, virar uma arma, um jeito de você misturar vários elementos, vários personagens, várias épocas, eu achei legal a ideia. Só que assim, tem que ver o que eles vão dar em troca, eu falei, a recompensa que você vai ter, você vai ter que liberar a skin, não sei o que, pra ver o quanto tempo vai durar o jogo, né? Lojevidade dele. E isso ajudaria se ele fosse gratuito, né? Entendeu? É, lança como free to play, capa o próprio Resistance. E bota skin paga, alguma coisa assim e tal. É. Enfim. É, eu prevejo o flop também, porque o próprio Resistance, logo que lançou, não tinha muita gente jogando não, viu? Tinha uma galera, tipo, forçando demais a barra com o Resistance, assim, e tipo, sabe? Não, não. É, se a galera, cara, se você joga, você se diverte, você gosta, foda-se. Eu acho, eu acho também. É a sua opinião, entendeu? Tanto faz, tu gosta do jogo, joga, divirta-se. É, o Resistance até, logo que lançou, tipo, não dava pra achar a partida. É. O ruim é isso. E você montando equipe mesmo, com seus colegas, né? mas vamos ver aí. E não é a primeira vez que a Capcom faz um versus, tá, gente? No próprio Resident Evil 5 tem, no 6 também tem versus. Tem vários modos de versus, inclusive, no Resident Evil 6. Então, não seria a primeira vez, mas eu não acho que é um presente digno pros fãs, agradecimento aí, pelo apoio em 25 anos. Eu acho que, uma experiência de Resident Evil, assim, de repente, mais retrô, já que quer fazer uma coisa meio quadrinho, uma coisa retrô, lançasse os jogos clássicos, no formato do Legacy Collection. eu achei, só não entendi muito esse negócio de botar esse visual meio... Quadrinho. É, é quadrinho porque eles botam uma borda ali na silhueta, tipo, quase um cel shading, assim, né? Aí diz que, bota um filtrozinho ali, basicamente, né? É. Um negócio bem simples. Mas eu não entendi por que botar também, porque você entenderia se fosse uma coisa pra, tipo, rodar num PC mais leve, num console, mas, tipo, enfim, o jogo já vai estar rodando, né? Vamos ver. Bom, eu não sou o público-alvo, eu não vou jogar, vou botar o TTs pra jogar, até porque não durou um segundo nesses jogos, então, dia 28 lança, a gente deve fazer live, a gente deve fazer vídeo também depois, comentando o que a gente achou, e é isso aí, galera. Mas, ó, vai ter tudo o TTs aqui, tá? Já que vocês gostam tanto dele, vai ter ele aqui pra vocês talaricarem à vontade, tá? E aí, ele que vai falar do Reverse, porque eu não sou o público-alvo, eu não entendo nada de multiplayer, então, é isso. Inclusive, fala suas redes aí, seu canal, seus canais pra galera seguir, lembrando que os links vão estar todos na descrição, mas é importante ouvir o TTs também. É, tô aqui no YouTube, youtube.com.br TTs, é, lá na outra plataforma, a Rocha também fazendo lives, geralmente à noite, até depois da Mônio, já, já vi a Mônio, depois me vê, que é, né, barra TTs, com dois S, lá diferente, porque eu já pego outro nome, e controle cultural podcast, Spotify, né, podcast que eu faço, e além disso, redes sociais, Twitter, Instagram, Mateus, underline, dois Santos, com dois numeral. Isso aí, gente. Então a gente vai fazer live, vai fazer mais conteúdo aí do Reverse, com o TTs, porque eu não sou público-alvo, e vai vir muito conteúdo do Village, que aí sim, eu sou muito público-alvo, sou público-alvo pra cacete, e aí a gente vai ter muita coisa aqui. Então também não esquece de se inscrever no canal, já deixa o like, ativa o sininho, segue no Instagram, tá em algum lugar aqui, porque eu minimizei a tela, então não consigo ver, mas segue no Instagram do Resident Evil Database também, eu sempre aviso quando tem vídeo novo, quando tem live, tem notícia no nosso site, Resident Evil Database.com, enfim, muitas coisas aí pra vocês acompanharem esses dias. Hashtag 100k. Hashtag 100k, inclusive comenta se você ouviu até agora, se você viu esse vídeo, ou você ouviu, se você ouve como formato de podcast, hashtag 100k, coloca aí nos comentários, que a gente vai dar coraçãozinho pra todo mundo. E distribui pra galera aí, pra poder chegar nesse número aí. Isso aí, gente, vai ter um monte de coisa legal aqui também no 100k, tá bom? Beijo pra todo mundo, obrigada, Teteus, obrigada por participar mais uma vez aqui, e obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo sobre Reverse, mesmo não sendo público-alvo como eu. E até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!